A Polícia Federal realizou a prisão de um passageiro com aproximadamente 4,5 kg de cocaína no aeroporto internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho. Conduzido para a superintendência da Polícia Federal para os devidos esclarecimentos, o passageiro informou ter recebido as drogas em Rio Branco, no Acre, e se deslocado para Porto Velho, onde embarcaria em um voo com destino a João Pessoa, na Paraíba. O passageiro teria passado pelo equipamento de raio-x do aeroporto, sendo flagrado já no interior da sala de embarque com as drogas presas junto ao corpo por fitas adesivas. O preso foi encaminhado para o presídio de médio porte Pandinha, onde permanece a disposição da Justiça Estadual. As imagens são de Juiz Ferreira e a John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade, sem retóxico.